Para o Superior Tribunal de Justiça, a exclusão de cobertura em complicações de gravidez e tratamentos médicos é abusiva. Por isso, a Corte considerou nulas cláusulas contratuais excluídas da cobertura do seguro de acidentes pessoais no contrato de uma seguradora. Quem contrata um seguro pessoal quer garantir a própria proteção ou dos beneficiários caso aconteça algum imprevisto. Esse tipo de seguro cobre morte e invalidez por acidente ou doença. A pessoa pode escolher o tipo de benefício que mais encaixa com o próprio perfil, como explica este advogado. Morte por qualquer causa envolve qualquer tipo de morte e invalidez por acidente ou doença. Então invalidez você pode contratar só invalidez por acidente e invalidez você pode contratar por acidente ou doença. Então você segmenta o seu seguro, é possível contratar só por esse motivo ou só por esse motivo. Mas em São Paulo, a Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor entrou na justiça contra a assurante seguradora porque a empresa não cobria casos fortuitos decorrentes de acidentes pessoais. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou correta que complicações durante a gravidez, intoxicações alimentares, intercorrências consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos são eventos imprevisíveis, fortuitos e se inserem na modalidade acidente pessoal. A asseguradora recorreu ao STJ alegando que o TJ Paulista julgou além do pedido, pois a ação movida pela associação era apenas em relação à morte e invalidez. Ao analisar o caso, a relatora ministra Nancy Andrigue concluiu que as cláusulas de exclusão inseridas no contrato prejudicam o consumidor e representam imposição de desvantagem exagerada por confiscar justamente o conteúdo para o qual se dispõe ao pagamento do prêmio. Ainda que não esteja falando de morte e de invalidez, as cláusulas que entraram aqui no contrato estão prejudicando o contratante, porque ele contratou exatamente para ser coberto em caso de acidente. Aí ele sobe um acidente por tuito e o seguro está dizendo que não cobre aquele acidente lá. Ele cobre outro, mas aquele não. Não pode. É abusar da boa-fé do contratante.